Olá, meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento aqui no canal do Pai Rafael Balando do Morro. Vou estar passando para mostrar para vocês esse excelente trabalho de amarração, condominação e adoçamento. Trabalho individual, onde cada cliente recebe as suas fotos do seu trabalho. Um coração feito, no coração de boi, fresco. Ele está dessa cor, porque eu joguei muito sangue aqui em cima, para a dominação. Rosas vermelhas, vivas, bem bonitas, bem decoradas, bem enfeitadas. Para que é esse trabalho, Pai Rafael? Isso aqui é para aquele amor que foi embora, que falou que não quer mais você, que não vai ficar mais com você, que não está mais suportando ver a sua cara. Então, esse amor, ele vai voltar, implorando pelo seu amor. Para você poder o quê? Humilhar essa pessoa um pouquinho. Essa pessoa tanto te humilhou um dia na vida, com esse trabalho, é a hora de você humilhar essa pessoa. Porque tanto ele, quanto ela, no qual o nome estiver dentro desse coração, que vai ser arriado aqui no pé da entidade, vai ficar muito louco ou louca de amor por você. E nunca mais vai te deixar, porque é um trabalho definitivo. Se você precisa de um trabalho igual ou semelhante a esse, me chama no 029-9026-7412. Repetindo, 029-9026-7412. Me conta um pouquinho da sua história e vamos trazer o seu amor antes do ano acabar, antes dele conhecer outra pessoa e te esquecer de ver. Lembrando que o meu contato está aqui no meu perfil do Tik Tok, arroba Pai Rafael Malandro do Morro e no Youtube, Pai Rafael Malandro do Morro. O meu contato está na descrição das minhas redes sociais. Forte abraço, eu sou Pai Rafael Malandro do Morro. Forte abraço, eu sou Pai Rafael Malandro.